MÚSICA MARIA MARIA EPISODE Música 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 Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala baixinho Com aquele carinho gostoso Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala baixinho Com aquele carinho gostoso Que aku kukukukasana Música 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 Many colors Many colors Many colors O que é isso? Música Música Oh, those are cute face masks Oh, those are cute inflatables. Look at those inflatables. They're so cute. Little kisses. How cute. Let's go. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.